Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Eu quero já declarar um bom dia pra você que é meu seguidor, você que é membro desse canal. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams, da igreja IA Church, e hoje eu quero trazer uma palavra de fé e de esperança pra você. Mas se você não me segue, eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like pra receber poderosas mensagens de Deus. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com você é em Marcos capítulo 16, verso 15 a 18. Está escrito, e disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expilirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus, ele comissiona os seus discípulos, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus, antes de ir assunto aos céus, agora ele ressuscitou dos mortos, e ele, antes de ir assunto aos céus, ele traz essa recomendação, essa ordem, essa convocação para os seus discípulos. E essa palavra é muito forte, e disse, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E essa palavra se aplica para nós, hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aonde você está, fale do amor de Deus. Mas o mais importante, que o teu testemunho de vida, teu caráter, manifeste a glória de Deus, manifeste a presença de Deus. Que as pessoas vejam você e vejam o bom testemunho na sua vida. Porque não adianta um discurso vazio, senão você não vive o que prega, e não prega o que vive. E a Bíblia fala, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão nobre. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É que você seja um instrumento de bênção, onde você botar a planta dos teus pés. Que você fale do amor de Deus. Que você coloque em prática esta palavra, que disse assim, em o verso 17, Esses sinais, onde acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, Não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Senhor te deu autoridade e para manifestar as obras de Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. O Senhor te respalda. Saiba, amados, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, Para esta missão nobre. Que você não tire o foco olhando para as coisas do mundo, Se envolvendo com as coisas do mundo, Porque tudo isso é passageiro, é efêmero. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Saiba o que traz satisfação é servir a Deus, andar com Deus, É fazer a obra do Senhor. Hoje nós vemos as pessoas cada vez mais envolvidas nos seus afazeres, Entretenimento, lazeres. Nós vemos também as pessoas tão envolvidas na rede social, E as pessoas não têm tempo para Deus. Saiba que Deus, Ele comissionou você para esta obra. Ide por todo mundo. Não perca a oportunidade. Jesus está voltando. Não fique aí pensando, Aí eu vou dar o meu melhor para as coisas deste mundo, Quero ganhar muito dinheiro quando eu ficar velho, Aí eu vou cuidar da minha vida espiritual. Entenda que esse é o momento que você tem que se dedicar para o Senhor. Que você dê prioridade, dê o melhor para o Senhor, Melhor da sua vida, da sua juventude. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O evangelho traz progressos. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Nós progredimos, nós crescemos, nós prosperamos. Deus nos dá capacitação. Deus nos dá sabedoria para prevalecer diante dos demais. Saiba que essa missão e de por todo mundo é uma ordem que você receba essa mensagem e creia que os sinais te seguirão. A bondade, a misericórdia, a provisão de Deus te seguirá todos os dias, porque você segue a Jesus, anda com Jesus e não faltará nada na tua caminhada. Deus vai te honrar, Deus vai suprir as tuas necessidades. Creia, aceite essa missão nobre, porque o Senhor te chamou para ser família de Deus, sacerdócio real, povo de Deus. Então, toma posse dessa palavra, se envolva com o reino, seja um instrumento de bênção, o Senhor tem dons espirituais para você, o Senhor tem armas poderosíssimas para que você faça a obra do Senhor com eficácia. E a Bíblia fala que os sinais te seguirão, o poder de Deus será notório na sua vida, mas priorize o reino de Deus, porque essa é a sua chamada. Eu quero orar por você, Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que receberam essa mensagem de fé, de encorajamento. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração, Senhor, esse desejo ardente de servir ao Senhor até as últimas consequências, porque um dia nós estaremos diante do eterno, Pai. Ó Senhor, que nós possamos semear boas sementes aqui na terra, Senhor. A melhor semente é semear a palavra de Deus, Pai. Ó Deus, eu abençoo a todos, Pai, eu abençoo as famílias, eu profetizo salvação das famílias, Pai. Tua palavra diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo Tu e a Tua casa. Eu abençoo Teus filhinhos, Pai, declaro portas abertas de emprego, abençoo o trabalho dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, traga a cura para aquele que está doente, no nome de Jesus. Amém. Eu convido você, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos. Se você foi abençoado, eles também serão abençoados. Eu também peço para você, se você não me segue, clica aí e você vai me seguir no YouTube e vai receber mensagem diária. E deixe seus pedidos nesse chat, ok? Que você vai ser muito abençoado com mensagens diárias que eu tenho compartilhado todas as manhãs. Eu quero já profetizar para você, para a sua família, no nome de Jesus, que esse dia será um dia abençoado. Deus vai fazer maravilhas na sua vida, que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E você verá que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Segundo a sua riqueza e glória, Deus vai te abençoar na terra dos viventes. Mas abre o coração e deixa Deus ser Deus na sua vida. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Um bom dia para você.